Apresenta mais um sucesso do cinema Casper, território de Wyoming, 1871 Onde está a Hermann? Os Três Patetas em Onde está a Hermann? Os Reis do Faroeste Estrelando Nancy Kovac e Adam West Estrelando Nancy Kovac e Adam West Mersão Brasileira A.C. São Paulo Sorte sua que teve de carregar de novo Ah, você está aí, seu coiote dedo duro Eu tenho um recado de Russ Roden para você Ele quer a porcentagem do jogo e a taxa de proteção esta noite Do contrário, eu volto aqui Desculpe, moço Olha, essa tiragem vai ser sensacional Diz aqui Outrora, cem milhões de búfalas invadiram o Oeste É, essa eu não sabia Continua na página três, coluna quatro Estão desaparecendo numa proporção de cinco mil por dia É, tem mais na coluna nove, página três Ah, a três está dividindo dois por um Eu vou dividir sua cabeça ao meio Rapazes, rapazes, por favor Estou trabalhando Ah, não, não faz mal não O senhor não está incomodando Por favor, me avisem assim que o senhor Alpernaty chegar Ah, sim senhor Agora vá pra lá, recuide Calma Vamos, Elvis, só umas fotografiazinhas Depois você pode ir pra casa do jeito que veio Meio vivo, como os dois outros gambás Ah, está vendo? Ele é temor Ih, tu, mas espere um pouco Espere um pouquinho só Que tal experimentar minha cornetinha de caça pra toda obra, hein? Corneta de caça? Isso parece um pico no prematuro O que te pensa que vai fazer com esse negócio, hein? Se eu consigo tirar um veado do mato com uma chamada de veado Um pato de um pateiro com uma chamada de um pato Quem sabe eu posso tirar um gambado da jaula com uma chamada de gambá Hum?